Fala, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Pois bem, comigo as coisas não estão tão boas assim. Isso porque eu estava num dia bem entediante e eu decidi pesquisar aí algumas rum hacks do jogo Sonic 2, que, bom, pode-se dizer que é o jogo que eu mais detesto dos jogos clássicos, né? Queria, pelo menos, jogar uma versão relativamente decente deste game, então decidi pesquisar na internet até que eu me deparei com uma rum hack bizarra aqui, intitulada como Nano. Pois bem, presta atenção. Aparentemente, nessa rum hack aqui, temos a substituição dos nossos queridos personagens, que são o Sonic e o Tails, pelo Mighty e o Ray, que são dois aí dos personagens mais desconhecidos da franquia, que passaram muitos anos aí sem serem conhecidos pelo público e que voltaram a dar as caras aí no Sonic Mania Plus, que é a DLC do Sonic Mania. Só que pelo que eu tô verificando aqui nos comentários da página de download dessa rum hack, que, aparentemente, tem algo muito estranho acontecendo com o arquivo deste game. E é isso que estamos prestes a descobrir. Sem mais enrolação, senhoras e senhores, não se esqueçam desde já de se inscreverem no canal pra não perderem mais nenhuma novidade, inclusive vídeos de terror como este que você está prestes a ver aqui. E também deixa um like aqui pra fortalecer o nosso trabalho e fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas. Dito isso, então, senhoras e senhores, vamos partir aqui direto pro que interessa. Já começou bem, velho. Parece que o bagulho tá bem animado aqui com a música característica da tela de seleção de fases do Sonic 3 & Knuckles, se eu não estou enganado, né? Pois bem, senhoras e senhores, Sonic.fbx. Achei que o jogo se chamava Nano. Aparentemente o jogo mentiu pra gente o tempo inteiro. Ou será que não? Bom, vamos descobrir, tá? Temos essa telinha aqui de título, no caso com algumas opções, né? No caso temos a opção de jogar, quitar, extras, créditos. E também tem essa segunda opção que é códigos e pacote de diversões. Eu não boto muita fé nisso não, viu? Mas ok, vamos jogar direto aqui porque eu quero ver o que vai acontecer e por que tá... Eita peste! De force, não de force. Hã? Vamos fazer isso de novo? Tá, acho que eu já posso desinstalar o bagulho do meu PC, né? Ok, senhoras e senhores, brincadeiras à parte, eu ainda não vou deletar o game, tá? Eu vou ver o que ele tem pra nos oferecer aqui, beleza? Bom, a gente começa na Green Hill do Sonic 1, com os gráficos do Sonic 3 e com a tela levemente bugada, especialmente na parte de pontuação ali em cima, não tem tempo, os anéis estão meio pra baixo. E também o ícone de vida tá meio diferenciado, né? Eu honestamente prefiro bem mais o ícone clássico de vida, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui no meu ouvido, porque eu não quero ter os tímpanos estourados, pelo menos não hoje, meus consagrados, tá? Então, ah, beleza, pelo menos tem o InstaShield, os controles parecem estar funcionando perfeitamente, temos o Spin Dash também, bonitamente bonito... Opa, calma aí, eu vou tomar cuidado pra não cair. Ah, temos também... Olha só o Super Pew Out, senhoras e senhores, cadê o looping? Não tem... Óbvio que não tem looping, né? O que eu esperava coisa... Isso, lembra de alguma coisa? Isso ainda é minha infância. Ixi, Maria! Isso claramente, gente, não tá pintado no Microsoft Paint, tá? Claramente não. Mas os pardal, os pinto, os... Ah! Nossa senhora, mano, jogou um porco em cima de mim, velho. Um beijo... Uma placa com a cabeça do Tails. Ixi, tá em choque, velho? Desista. Nossa, ele tá loucaço de droga, cara! Nossa, muito pó de giz, velho. Muito pó de giz no nariz, velho. Nossa, ele tá muito louco. Eu acho que nosso herói era louco, apesar de... A vice-pirataria não é piada. Delete isso imediatamente. Mas tem o jogo original aqui, cara! Isso classifica com pirataria? Tudo bem que essa versão não é mal-assombrada, né? Mas... Nossa, acho que isso deve ter doído um pouquinho, né, velho? Pô, eu falei pra você tirar a espinha... O que você está fazendo? Reporte o jogo agora. Ah, vamos esperar então, né? Afinal de contas a gente já sabe o que esperar. Corra! Não tem ponto de correr, mano. Não tem espaço aqui pra correr. Ai! Ok! Agora a tela tá despirocada pra caçamba, velho. Tá muito louca a tela. Aviso, Sonic Terrogue teve um falso erro. Por favor, reinicie o jogo. Sonic? Já que você quer que eu reinicie, você já fez o BO pra mim. Mano, eu tenho que começar a rodar essas coisas na máquina virtual, cara. Porque não é possível, cara. Hum? Bem, então. Mate mais vítimas. É... Já que você gosta tanto. Tava escrito errado. É sense... Não é sense, não, mano. Sense é... Ah, o Aspio! Que bonitinho, velho! Quais são as habilidades do Aspio, velho? O Aspio do Team Chaotix, mano. Quem já jogou Sonic Hero sabe quem ele é, velho. Ou o Knuckles Chaotix também. As duas pessoas que jogaram o Knuckles Chaotix devem saber que ele é também. Caraca, olha. Esse level design maravilhoso aqui, velho. Só não tá melhor do que os Sonic Forces. Olha isso, cara. Você desce aqui, aí não tem, tipo... Se bem que pelo menos aqui você consegue correr direto, né? Mas tem um troço ali. Tem uma... Tem uma depressão no meio da pista ali. Que você fica travado ali. Ok, vamos lá. Vamos de Spin Dash. Xemica, o Plante com... Ixi! É o malditinho, o bandidinho que eu esqueci o nome, velho. Qual que é o nome? Ixi, ele atirou pra baixo? Qual que é o nome desse desgraçado aqui, velho? Eu esqueci o nome dele real, cara. Mas eu sei que ele é um vilão do Sonic nos jogos de Game Gear. Ih! Eu tô no BugZone Atum, velho. Eu tô no TV Chiado Atum... Caraca! Meu Deus! Feião, hein? Tá feião. Quer um abraço? Foda-se. Passar reto. Vou passar reto, mano. Tomara que tenha uma coisa muito legal no final, velho. Ai! Isso era pra acontecer. Tadinho, foi estraçalhado, velho. Ele não vai poder pagar aluguel. Que isso? É a tela do Sonic que... Meu Deus, é o Might. É o Might. Pelo menos a gente jogou com ele aqui. Ih, ele se jogou. Sunset Park? Pega os cristais, vai te ajudar a passar da fase. Mano, esse jogo tá um mega mix de coisa absurdo, cara. Mas assim, tá bem feito pra caramba. Pelo menos os visuais, a grotesquidade. Se é que isso é uma palavra. Essa fase não me é estranha, mas ao mesmo tempo não é de nenhum jogo que eu conheça do Sonic. Pô, nice. Eu adorei esse level design, achei super justo, né? Parece que o jogo quer que eu morra, né, meu nobre? Ok, vamos lá então. Vamos tentar avançar mais. Tomar cuidado com essas plaquinhas vermelhas, porque eu não tenho anel. Melhora ainda mais a situação, né? Ok, consegui dar um pulo bem maldito ali. Essa música é da onde? Alguém conhece, velho? Ok, temos uma parede, então provavelmente eu preciso ir lá pra cima, né? Porque tem uma rampa aqui, com certeza é lá. Era lá. Peraí, isso era cristal pra eu pegar, não era? Tomara que eu tenha vida infinita. É, eu não tenho vida infinita mesmo. Lástico. Puta merda. Ok, isso foi definitivamente desconfortável. A falta de efeito... Ah, ok, eu voltei pra cá. Ah, tudo bem, a gente não voltou muita coisa, né? Dá pra gente adiantar os rolês aqui. E eu adoro como eu pego esses anéis absolutamente pra bosta nenhuma, tá ligado? Porque, tipo... Se eu só tenho aqueles espinhos de obstáculo, não faz o menor sentido. Qual que é o nome desse maldito, cara? Ele tá até no Sonic the Fighter, se eu não me engano, mano. É o maluco das armas, cara. Fang the Sniper, lembrei, mano. Quem tá falando nos comentários, quem já comentou aí de antemão, já se ferrou, porque eu já lembrei. Eu vou tentar encostar no Fang agora. Vamos ver o que acontece ao encostar nele. Fang the Sniper. Tu tá meio ferrado. Você precisa de um banho e de uma reencarnação, velho. Pra você ficar menos mal. Ah, tá. Não acontece nada. Então, eu fiz a parada correta aqui. O que eu tô falando do Spin Dash? O Sonic não me pega, né? Óbvio que não. Você achou mesmo que não? Tá, então eu preciso pegar os cristais sem morrer. Cara, esse Sonic com uma boca gigante, velho. Parece... Eu não vou falar o que parece, mas... Enfim, se você entendeu, você entendeu o que parece. É muito bizarro esse Sonic, velho. E essa parte... Eu lembro que um outro jogo de terror do Sonic que eu joguei... Era o Tails que pulava dessa parada. E ele pulou chorando. Tá triste que os amigos dele foi de arrasta pra Drake e Josh e Kenan e Kel. Putz, como é que eu vou pegar esses cristais, mano? Calma aí. Eu posso pular em cima deles? Ah, entendi. Isso aqui eu uso pra abrir os portão do inferno, cara. Nossa, eu tava achando que era aquelas plaquinhas de morte do Sonic Forces e adiante, mano. Que coisa louca, né, senhoras? Eu tô começando a odiar esse jogo pelos motivos totalmente errados, gente. Vamos dar uma... Só uma quicadinha de leve aqui pra tomar bastante cuidado pra não ser honrado pelos espinhos. Essa música é boa, mas não tem muito cara de música de Sonic, né? Parece música de um outro jogo do Mega, mas não Sonic. Uh, foi! Conseguimos, rapaz! Vamos lá. Liberamos o portão do inferno, velho. Agora... Relaxa. Sabe o que vai acontecer? Você morreu várias vezes, né, ô Might? Então. Você conseguiu os cristais, né? Eu tenho uma péssima notícia pra você. Segure Z. Ah, tem que segurar o Z pra pular mais alto? Que doideira! Temos um checkpoint, olha só. Um jogo .ez, nano, fbx, rum, hack, strike, mp4, 10. Opa! Nós aceitamos o Zanel, apesar de eu não estar vendo quantos diabos eu tenho ali, velho. Vamos ver. Ó! Michael Jackson no teto! Eita, peste. Não! Ó, mano, eu preciso passar com muita velocidade ali no Michael Jackson 2. Nossa, eu inverti os lados. Oh, shike! Eu preciso segurar pra esquerda. É porque eu fico meio bugado. Eu vou fazer o spin dash desde aqui. Eu acho que vai ser melhor. Ó, passa retinho, retinho nos espinhos. Ai, meu bem! Peraí, tem coisa aqui pra trás? É, tem uns espinhos aqui. Será que eu tomo um hit pra eles? Que bom que não, né? E a música tá sumindo. Ai! Caraca! Eu fui na sincronia! Fui na sincron... Meu Deus! Ai! Nossa, você quebrou o braço, meu nobre! Ah, você levantou casualmente. Tá pingando groselha, mas tá tudo bem, né? Pega o braço e leva embora, pelo menos. Dá pra você colar. Se você tiver uma dupla face boa, cara... Acho que dá pra fazer um... Dá pra fazer uma parapressa e meus bonecos quebram tudo. Eu tenho que colar, velho. Que barulho foi esse? Eu ouvi um barulho. Não chora não, meu nobre! Ai! Meu Deus! Calma, chora! Chora! Chora demais! Você tá sem braço e você vai morrer! Tu vai morrer! Vai, Sonic Vermelho! Vambora! Vambora! Corre, velho! Acelera o passo, mano! Acelera o passo! Bom, uma hora a gente vai chegar no... No destino final, né? Cara, como ele tá correndo? Quem é isso? É o duende verde! Meu Deus! Nossa, velho! Até ela deu uma... 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 Eu tenho um fogo. Eu posso tocar no fogo? Ele é vermelho. Nós estamos vindo... Estamos chegando pra você, Might. Tá escrito ali em cima. Tá bom. Ai! Cacete! Nossa, que susto! Putz do... Meu Deus! Por que que eu tô com a música de vez? Ih, pronto! Virou um analog horror. Aviso. Aqueles avisos de televisão, mano. De emergência. Isso me deixa em choque, cara. Talvez nem tanto num jogo.ez. Eu tô claramente vendo os caras rachando o bico. Ali atrás, velho. A próxima cena é muito proibida do público. E você pode acabar em jantar. Em 1 a 5 anos. Discardar o disco imediatamente agora. Tá, ele tá falando sobre pirataria. Que pode dar um tempo de cadeia. Pra gente descartar o disco imediatamente. Eu não quero, velho. É um arquivo. É shift del, mano. Resolvido. Queima de provas aqui. Da pirataria, velho. E aí? Tem que abrir de novo? Acho que tem, né? Oi. Belos olhos você tem. Como você está hoje? Tudo bom? Fala aí. O que você almoçou hoje? O que você jantou ontem à noite? Você deixou aquele monstro me matar. Tem diálogo na janela! Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Corrupção falhada. Ok. Você não corrompeu o meu PC, velho. Ei, Gabri. Pô. Se o nome do meu PC não tivesse escrito errado, Gabri... Eu ia ficar mais assustado. Mas como está escrito errado, eu sei que ele leu os arquivos do PC. Ei, Gabri. O que está acontecendo? Eu estou assustado. Mighty me disse para... Eu gosto como os jogos usam essas janelas de erro para se comunicar. Eu acho bacana isso. É um ponto a mais para mim. Mighty me falou para encontrá-lo no Sunset Park Zone, mas ele não está lá. Eu tenho péssimas notícias, Ray. Tenho péssimas notícias, ô Tails, de um rabo só. Você não plana que nem o Mario World, né? Lá no Sonic Mania Plus você plana. Está com o Pela arrepiado. Está tudo ferrado aqui. Tudo ferrado! Eu acho que é... Ai, caceta. Eu acho que essa é a mesma fase que a gente tinha passado, só que... Ai, meu Deus. Eu tenho que voltar. Eu odeio ter que voltar, velho. Porque voltar para trás é complicado. Tem groselha ali. Está sujo e ninguém passa o rodo. Vamos passar o rodo em mim ao invés disso, né? Vou voltar no Spindash. Ok, ele parou automaticamente. Ih! Santo Cristo! Ai! Caceta! Nossa! Deu nem tempo de chorar, cara. Acabou? Que experiência maravilhosa, senhoras e senhores. Mas eu quero ver se tem mais alguma coisa, porque tinha umas opções no menu. Será que eu consigo abrir o jogo de novo? Ah, não. Ele vai abrir nos olhinhos. Pô, tinha um monte de opção da hora. Eu não consegui ver nada, velho. E se tinha lá, sei lá, um mod para instalar o Boyfriend do Friday Night Funk na bosta do jogo? Eu perdi. Ai! De novo! Ok, senhoras e senhores. Acho que agora eu tenho mais motivação para queimar esse cartucho na fogueira, tá ligado? Fazendo aquele grelhadão, aquele frango grelhado bábro. Aquele marshmallow bolado lá, tá ligado? Para levantar o fogo do inferno ali. Mano, sério. Esse jogo foi bizarro, tá? Eu não sei se eu achei bom ou se eu achei ruim. Porque ele pega muitas coisas de outros jogos.xz do Sonic. Tipo, a própria brincadeira de ficar mostrando a janela de erro e tudo mais. E a tela tremendo. E eu percebi algumas coisas que foram tiradas de outros jogos. Então, não sei se é mérito deste game. Mas, de fato, esse jogo teve muitas paradas bacanas. Especialmente com o visual bizarro dos personagens, né? Aquele Sonic louco da cabeça, coringa demais. E também a morte dos personagens foi bem bizarra de se ver, tá? Então, eu não sei. Eu acho que eu gostei do jogo, tá ligado? Mas eu confesso que eu fiquei curioso para ver mais. Para ver mais contexto, exatamente o que está acontecendo. Que entidade é essa que está se comunicando com a gente. Talvez a gente veja algum dia, alguma atualização. Talvez não veja. Mas, de qualquer maneira, senhoras e senhores, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Novamente, se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo. E deixem um like também para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E comentem embaixo também se vocês gostaram do vídeo. E, enfim, eu não tenho muito mais o que falar, tá ligado? Então, a gente se vê na próxima. Um beijo pra vocês. Valeu. Falou até mais. É nóis. E...